Muitas pessoas passam por dietas, perdem peso e emagrecem, mas ainda ficam com as bochechas, olha, arredondadas. Em Montes Claros, uma técnica que ajuda a melhorar a estética orofacial está ganhando adeptos. A cirurgia é muito realizada com artistas de TV, a bichectomia é ainda uma novidade em Montes Claros. Estou aqui com o doutor Gleitson, ele que é cirurgião, e existe várias práticas, vários procedimentos em termos de cirurgia, né doutor? Então, principalmente a bichectomia. Fala um pouquinho desse procedimento. O cirurgião dentista hoje está habilitado não só a trabalhar na boca do paciente, além dos tecidos moles e introrais. Hoje já está eminente técnicas que nós estamos aguçados a fazer, como preenchimentos labiais, faciais, uso da toxina botulínica, e agora uma novidade, a remoção da gordura da maçã do rosto, mais chamado como um processo que se chama bichectomia. Olha, a bichectomia propriamente dita, ela é a remoção da gordura da maçã do rosto. É uma cirurgia feita de forma, localizada de forma introral, nós fazemos um pequeno corte de aproximadamente 1 centímetro, e removemos a gordura da maçã do rosto. Qualquer pessoa pode fazer esse procedimento? Olha, é mais indicada aquela pessoa que possui a maçã do rosto mais prominente, a pessoa que tem um rosto mais arredondado, que tenha uma gordura mais proeminente. Claro que tudo com avaliação preza um profissional gabaritado para estar fazendo os procedimentos. Bem, vamos conversar com a doutora Tatiana, ela que é dentista cirurgiã e ela conheceu a técnica. Eu conheci a técnica há uns oito meses, corri atrás para fazer em mim, porque meu rosto era muito redondo, tinha um formato bem arredondado. Aí eu fiz na intenção de ter um rosto mais harmônico, mais fino. E fiz e adorei o resultado. E agora trabalhando, trazendo essa novidade para o pessoal de Montes Claros, fala um pouco dessa técnica. Então, é uma cirurgia bem simples, na verdade. Pós-operatório excelente. O resultado, muitas pacientes estão amando, todas que fizeram estão amando o resultado. O resultado, na verdade, você só consegue ver mesmo a partir do terceiro mês, aproximadamente. Mas as pacientes estão encantadas mesmo com a cirurgia, pelo fato de ter o rosto mais fino, mais harmônico. Inclusive, nós vamos ministrar um custo, principalmente para cirurgiões dentistas já graduados, na parte tanto do Botox, do preenchedores faciais e da própria bichectomia, para dar um treinamento devido a grande demanda e procura, principalmente nas nossas clínicas aqui em Montes Claros e região. Então, nos dias 28, 29 de setembro e 1º de outubro, teremos um custo de Botox, preenchedores faciais e da bichectomia, que é a remoção da gordura da maçã do rosto, que serão ministrados aqui em Montes Claros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho